Se perdoar não quer dizer que eu vá voltar Se superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Só o tempo que eu quero votar pra ti Mas se um dia a gente se bater na mão Foi num lugar nessa cidade Se quer dizer que acabou o amor Mas se você quiser sofrer uma amizade É só muita intimidade E é só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraços, sem beijos No seu comportamento de um ex-casal É só oi e tchau Sem abraços, sem beijos No seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se perdoar não quer dizer que eu vá voltar Se superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Só o tempo que eu quero votar pra ti Mas se um dia a gente se bater na mão Foi num lugar nessa cidade Se quer dizer que acabou o amor Mas se você quiser sofrer uma amizade É só muita intimidade E é só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraços, sem beijos No seu comportamento de um ex-casal É só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraços, sem beijos No seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E aí, Maurício e Bada E aí, Maurício e Bada Que não sobrou o nome de um ex-casal Batem um alguém E a saudade até caminho teu abraço Sem ser barriguente E não sobrou o nome de um ex-casal Bater um alguém E a saudade até caminho teu abraço De ser mariguês, nem de volta E a saudade de Deus, filho, meu e seu E o seu corpo não comida massa Se quer viver, quer viver quando vem Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijar tão bem E o seu corpo não comida massa Se quer viver com outro alguém Nem de graça, nem de graça Quer me machucar Deu espaço pra você, meu coração E não sobrou Nem de graça E essa boca não beijar tão bem E o seu corpo não comida massa Se quer viver, quer viver quando vem Nem de graça, nem de graça E essa boca não beijar tão bem E o seu corpo não comida massa Se quer viver com outro alguém Nem de graça, nem de graça Quer me machucar Deu espaço pra você, meu coração Marcibana 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 A Vai matando os gols E cada segundo me deixando louco Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vem de escurecer e amanhecer No quarto do meu, a pasta menor Pai e céu, querem acabar com o meu coração Já mandei embora essa solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Lembre que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Pai e céu, querem acabar com o meu coração Já mandei embora essa solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Lembre que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Sondagem é um sentimento que vai matar nos gols E cada segundo me deixando louco Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vem de escurecer e amanhecer No quarto do meu, a pasta menor Pai e céu, querem acabar com o meu coração Já mandei embora essa solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Você pode chorar, pode sofrer Lembre que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Pai e céu, querem acabar com o meu coração Pai e céu, querem acabar com o meu coração Pai e céu, querem acabar com o meu coração Já mandei embora essa solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Lembre que um dia eu amei você Hoje sou eu que não te quero mais Música 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 Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Música 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 Fui rico de amor E hoje estou tão só Música Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanto amor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só E ela só Ficou meus olhos, me tropei a janela E esqueceu da boca que eu dei pra ela E me pediu pra viver, entrou sem você E a solitão ficou no lugar dela Porque acabou o nosso amor Se a dor, machuca aqui dentro Foi só ilusão do coração Se a dor, machuca por dentro É só ilusão do coração Se a dor, machuca por dentro Foi só ilusão do coração Se a dor, machuca por dentro Foi só ilusão E ela só ilusão do coração E ela só ilusão do coração E me pediu pra viver, entrou sem você E esqueceu da boca que eu dei pra ela E me vende pra viver Dentro ou sem você E a solidão ficou no caderno Porque acabou O nosso amor Se a dor Sufoca aqui dentro Foi só ilusão Do coração Se a dor Sufoca por dentro Foi só ilusão Do coração Se a dor Machuca por dentro Foi só ilusão Do coração Se a dor Mas sufoca por dentro Foi só ilusão Mauro se venda Música 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 Como a tarde tão linda de sol Ela me apareceu Seu jeito tão triste Seu jeito tão triste Um olhar tão fofo Já sofreu Já sofreu Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frio Só mais que eu pensava também Falou de mais faça de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Oh oh Nem sequer ouviu a palavra carinho No seu fim O seu fim Não existiu Sinceramente Chorei de tristeza Bom ouvir Tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Não sei dizer De onde ela veio Ou pra onde ela vai Oh oh De onde ela veio Ou pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Oh oh Nem sequer ouviu a palavra carinho O seu rio Não existiu Sinceramente Chorei de tristeza Ao ouvir Tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Chorei de tristeza Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Não sei dizer De onde ela veio Ou pra onde ela vai Oh oh De onde ela veio Ou pra onde ela vai Eu não sei dizer Não sei dizer Eu não sei dizer Não sei dizer Ela tinha boi É bom de papo Eu tô chegando nela Não demoro muito E a gente ficou Falou que era empresário Tinha o arraio E na sua tirena Ela acreditou Mas pra metade Que não passa O que é o peão Mas o meu fone O velho E o coração E no meu Mente quente Ela desfiou E no final Da prova Pedi uma prova De amor E piripiri Piripiri Piriguete Fala que me ama A dona no meu chevette Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Adoro caminhonete E piripiri Piriguete Fala que me ama A dona no meu chevette Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Adoro caminhonete Piriguete Que galotinha A dor é bom de papo Eu tô chegando nela Não demoro muito E a gente ficou Falou que era empresário Tinha o arraio E na sua tirena Aler de dor Mas a verdade Que eu não passo de opinião Mas o meu vô Libera o meu coração E no meu pente Quente Ela viciou E no final Da prova Pedi uma prova De amor Piripiri Piripiri Piriguete Fala que me ama Andando no meu chevette Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Adoro caminhonete Piripiri Piriguete Fala que me ama Andando no meu chevette Piripiri Piriguete Eu só tenho amor Andando caminhonete Ela é uma princesa, que não usa coro, ela usa boné Não precisa de suave, ela para o bar, só de tênis no pé E ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda perfidinha, e o melhor que ele é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfidinha, dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfidinha, e o melhor que ele é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfidinha, dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa, que não usa coro, ela usa boné Não precisa de suave, ela para o bar, só de tênis no pé E ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfidinha, e o melhor que ele é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfidinha, dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfidinha, e o melhor que ele é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfidinha, dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda Fazendo de boche, para ser com cara, se mexer, tu vai tomar Pode copiar, os homens da Roma, todos de agora E hoje ela tá um bojo, toda descarada Fazendo de boche, para ser com cara, se mexer, tu vai tomar Pode copiar, os homens da Roma, todos de agora E vem sentando na sequência, senta na sequência E é muita mole, 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 só visitando na sequência E é muita mole, 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 só visitando na sequência Hoje ela tá um bojo, toda descarada Fazendo de boche, para ser com cara, se mexer, tu vai tomar Tu pode copiar, os homens da Roma, todos de agora E hoje ela tá um bojo, toda descarada Fazendo de boche, para ser com cara, se mexer, tu vai tomar Tu pode copiar, os homens da Roma, todos de agora E hoje ela tá um bojo, toda descarada Fica na sequência E é muita mole, 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 só visitando na sequência E visitando na cerveja, Maurício Vanda